Ladies and gentlemen, do I have your attention now? Because today we are going to scan every single one Of the 35 Blade Burst Quadstrike and Pro Series Killar Code Here we go, galera, Blade Burst Shep atualizou E os Keg Codes estão aqui, finalmente eles pegam a família A gente tá dando aqui os Kegs que estão no update Que a gente não mostrar porque ainda não chegou What we don't give to date because it's not there Let's start with Infinite Achilles A6, ladies and gentlemen As you can see, Infinite Achilles Pro Series is in here With D07PSK, que é um B, galera For the tip, we got Dimension Dash, which is PR28 Let's save, let's activate your attack track Because you know, this is a real, legit QR Code Now let's move on to the next Oh, man, ladies and gentlemen, what could this be? For the next QR Code, we got another Pro Series Which is Pro Series Mirage Fafnir Another real QR Code for you to scan right now Here we go, Pro Series Mirage Fafnir The QR Code is right in here for you to scan Let's activate this B, ladies and gentlemen Coming right up It's simple as that, my friends Mais um QR Code Pro Series pra vocês, galera Dando os QR Codes que vocês querem e nós vamos lidar Here we go Digital Pro Series, here it is And as you can see, my friends Turns out, Mirage Fafnir has the following We got you, this new chassis, which is D0PSK For the tip, we got a Black Nafin, which is PR27 A gente tem um Nafin Preto, galera Que tá vindo aqui com o Bay Seu Bay está aqui com seu novo QR Code Que a gente vai ativar e lhe dá o próximo QR My friends, what could this be? Oh boy, this is their incredible Twister Pandora Evasive PH Another real QR Code for you to scan right now Here we go Another real QR Straight for our base To you, my friends Here we go And as you can see, take a look Now Pandora is green Because the Bay has Oh, it's wind element And now we got the same O Bay é verde, galera O Avatar fica verde também Here we go, my friends And as you can see We got you This Twister Pandora PH The icon is green This is the Quatu Forge Disc For the tip, my friends We got Edge ND 0H Which we will save Let's activate Avatar Trek Okay, let's show us the high and low modes For the Gravity Ring We got a G03, okay Also 4, so good And let's move on to the next My friends Oh boy What do we have in here? Now we have Xiphoid Knight Another real QR code for you to scan Right now Here we go Xiphoid Knight is in here Let's activate this Bay, ladies and gentlemen We're gonna give you every single QR Olha o Xiphoid Knight chegando, galera Xiphoid Knight is in here Let's activate this Bay, my friends Here we go Xiphoid Knight Here it is Let it rip Mais um QR code aqui pra vocês, galera Esse aqui é o Xiphoid Knight Ele tá aqui ativado E como vocês podem ver O Xiphoid Knight Ele tá aqui, galera Aqui modos high e low Disco de Forge ao Nexus Tá aqui Já agora pra ponta dele, galera Nós temos o Assault Com o B07 Simples assim Concluído Olha aqui Vamos salvar Ativar a nossa carreira de Avatar Galera A gente tem aqui o Assault Com o Quartet E agora vamos pegar o nosso próximo QR code For the next QR What do we have in here? Now for the next QR The actual Knight Galera O Wearlick Knight K8 Está aqui Let's activate it And let's battle Wearlick Knight Bora dar o QR code aqui pra vocês, família Tá chegando Wearlick Knight Olha ele aí Chegou Cedo demais 75% Sem problema É nóis É mais um B Chegando aqui das nossas mãos Para vocês Wearlick Knight Chegou, meus amigos Vamos lá conferindo O nosso update E como vocês podem ver O Wearlick Knight A gente é só por isso Vocês mudam aqui a skin O Wearlick Knight Está aqui Com o disco de Forja Papered A ponta dele, galera Nós temos aqui o Jag Com o Bounce Que é o S07 Aqui A área gravitacional Aqui, ó Modo High também Cromadão bonitinho Vamos aqui salvar Ativar aqui a carreira de Avatar E dar o próximo QR code Meus amigos Aqui é um QR code Atrás do outro E dessa vez, ó Olha quem nós temos aqui Agora é a vez Estelar Hyperion H8 Continuemos aqui, galera QR code inédito Na sua mão Chegando aqui Para você Lá vamos nós Estelar Hyperion Lá vem ele Atenção Olha ele aqui Hyperion Ativadíssimo Para você Meus amigos Hyperion Estelar H8 Chegando aqui Para vocês A ponta dele é Explosion Mesmo, galera Está chegando Explosion Diagron Do Hyperion Ninguém mais Vai se preocupar Com falta de QR Porque o Hyperion Chegou E como vocês podem ver Disco de Forge Diagron Também está aqui E já Sua ponta blindada Nós temos O guard Com o Explosion Concluído aqui Vamos salvar Ativar a carreira de Avatar Do nosso estelar Hyperion H8 E ir para o próximo QR code Meu amigo Não acabou ainda não Porque dessa vez Olha o que nós temos aqui Agora é a vez Do Comet Helios Está aqui o QR code Para vocês, galera Vamos ativar O nosso Comet Helios Que está chegando É um QR code Atrás do outro Para o senhor E para a senhora Olha o QR code Bem aqui, galera O app chegou agora Na versão 11.0 A gente ficou um tempão Buscando a versão 10.5.3 E o QR code Chegou aqui Para vocês escanearem Todo mundo Ficar bem feliz Como vocês podem ver, galera Nós temos aqui O Comet Helios Agora é muito importante Que eu vou falar O nome de peça nova Primeiro aqui A camada de energia A gente tem aqui Modo High e Low Aqui o disco de Forge A gente conhece Que é o Ficor E atenção para a ponta dele Viu, galera Porque aqui Nós temos o Planet Com a blindagem Zinger Isso aqui É o nome De acordo com Bay Blade Burst Chap Os arquivos internos Nós temos o Planet Com o Zinger Chegando aqui Com o nosso novo Bay Então Se você fizer aí O unboxing Agora você não precisa Mais falar Que essa blindagem aqui É o B09 Você sabe que é O Zinger Vamos lá, galera Continuamos aqui Ativando a nossa carreira De avatar E vamos para o nosso próximo QR A gente aqui Já analisou o Comet Helios E agora A gente vai para o próximo Que agora A gente tem o Tidal Pandora Galera Tidal Pandora Epic P8 Também está aqui QR Code Na sua tela Para você Os QRs Não acabam É um QR Code Atrás do outro E como vocês podem ver Agora O Pandora Ele está azul Porque ele está de água Né? Vem um ataque É igual a todos os outros Lá vamos nós Conferindo aqui O nosso novo Bay E como vocês podem ver O Tidal Pandora Está aqui Está aí do Pandora 60 FPS Aqui ó 60 frames por segundo Chegando aqui ó Na moral Tidal Está aqui galera Seus modos Code Code Plus E PXX Plus Disco dele É o Nexus E já aqui A ponta dele Nós temos O TD20 Com o A10 Aqui a gente tem O Just Junto com a ponta Stormy Então você já sabe Quando for falar Que não é A10 Você vai falar Que a blindagem Stormy galera Chegou aqui Mais um para vocês Ativarem O seu Bayblade Burst Chap Just com a blindagem Stormy Vamos aqui Ativar a nossa Carreira de Avatar E pegar o próximo QR Code Porque ainda Meu amigo Não acabou Nosso próximo QR Code Olha só Nós temos aqui O Ultimate Evil Valkyriek V8 Ultimate Evil Valkyriek V8 Real Authentic QR Code Right here For you to scan Right now Authenticos QR Codes Dos Bays De verdade meus amigos Aqui não tem Clickbait não É só o puro código Para vocês Vem chegando aqui O nosso Ultimate Evil Valkyriek V8 Galera Está aqui Para o senhor E para a senhora ver Estamos conferindo ele Desde já Estamos aqui Com o nosso Ultimate Evil Valkyriek V8 Aqui estamos nós G06 É a blindagem dele Disco de Forge A gente não tem o Wing A gente tem o Over E agora galera A ponta Prestem muita atenção A gente tem o Liner Junto com a nova Blindagem Rampage Esse aqui não é o Variable Galera A gente tem a blindagem nova Rampage Então fiquem espertos O A13 É uma blindagem nova Não é o Variable A13 É o Rampage Você já está aí Vendo como é que é o nome Dentro do Bays A blindagem Rampage Chegou Concluído Vamos salvar E ativar Nossa carreira de Avatar Agora para o nosso próximo QR Code Ladies and gentlemen Nós temos mais E ainda mais Para esta vez Nós temos o Divine Excellius X8 O QR Code está aqui Para vocês Scanner Agora meus amigos Aqui estamos Divine Excellius X8 Coming right up No QR Code Has been left behind My friends And as you can see Turns out Is Excellius Coming right up Is in here With the following parts Galera Divine Excellius Também está aqui no jogo Se liguem só O que é que ele tem Está chegando bem aqui Meu povo Divine Excellius Já veio aqui Até com rastro e tudo Disco de Forja dele É o Giga E a sua ponta Olha só Nós temos aqui O TA25Q Que é o Jolt Com o DZ Que é um IR de roxo Vamos salvar Vamos aqui Ativar a carreira de Avatar Porque também É outro código Legítimo aqui Agora para o QR Code Que não estão no app Mas eles estão Straight from the real Beyblades Isso é Flaming Pandora PH Aqui está o QR Code QR Code verdadeiro Do Flaming Pandora Galera não está no app Mas ele está aqui Authentic Flaming Pandora QR Code Straight from the real Beyblade O próximo QR Code É Bolt's Prizing Também não está no app Mas aqui está O Authentic QR Code Straight from a real Bolt's Prizing O QR Code Bolt's Prizing Também está aqui Galera Ele ainda não chegou no jogo Mas o QR Code Authentic Está aqui também E de mesmo modo Nós temos aqui O do Spring Launcher Verde The Green Spring Launcher QR Codes in here Ladies and gentlemen It is not in the app yet But when you scan This QR Code You will get in the game It's simple as that A brand new QR Code For you This is the first QR Code For today We got to 3 This is the Digital Quadstrike Thunder Edge Bay Stadium My friends Code your screen B in your game Here we go The Digital Quadstrike Thunder Edge Bay Stadium Coming right up And it's 3 And 2 And 1 And that's just How it is We just got Our first QR Code For today The Thunder Edge Bay Stadium And now Let's get the next one Which If you aim to my screen Just like this We're gonna get Quadra's New Bay Blade Which Is Oh man Now we got to The real Lightning Pandora Endless PH The QR Code Is right in here For you to scan Right now Here we go Lightning Pandora Endless Coming right up We just saw Quadra In the cartoon And now Here it is Olha o avatar Galera The new avatar With all the lightning And everything Is right in here For you This Bay Blade Comes with the following Parts My friends Here it is Lightning Pandora Endless PH Is in here With the new avatar We don't know What this Armor is I think it's 10 Or it's 2 Then we got Pandora Endless PH The Forge Desk is a new one QS01 2Q PQ And for that tip We got TB15Q Which I think Is fusion And S10 Is this Stamina tip Which I have No idea What it's name Is Okay Let's save Let's activate Avatar track Because this is A real Legit QR code And let's Move on To the next QR Just tap Scan And aim To my screen Just Like Like This For the next QR Ladies and gentlemen We got Divine Evil Fire BH Code on your screen For it's Can right now And what do we have With Divine Evil Fire BH In here Divine Evil Fire Coming with G02 Which is 3 Forge Desk Is shot And for it's Bay Tip Is TB18Q Which I have No idea What it is But it's And A09 I think It's Edge Adventure Okay Let's Save Let's Activate Avatar track Because this is A real Legit QR code Ladies and Gentlemen You're gonna need To update Your app If this QR doesn't Work The QR code Is right In here For you Coming Right up The QR code For a Digital Quad Strike Base 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 We just Activated Our New Base Stadium Ladies and Gentlemen The QR code Is In Here This is The First One Today Ladies and Gentlemen We got Two More This is The First This Is I For Sword Launcher Code On your Screen Let's Get This Launcher For Game Right Now Here We Go This Is The First QR code For Today Ladies And Gentlemen Galera I To Excalibur O Sword Launcher E Todos Seus Collegas Just Said Let's Get Every Single One Of Them Ladies And Gentlemen This Is The First One Simple As That This Is The First QR Code For Today And Now Let's Get The Second One Very Simple Just Go Back To The Main Menu Here We Are You Tap Scan And You Enter The QR Code Just Like Like This For The Second QR Code For Today Ladies And Gentlemen Xyphod X X8 Is Right Here In This Video For You To Scan Right Now Point Your Camera To This QR And Let's Take A Look At It Very Simple On The Purple Basic Quad Strike Quad Strike Base Stadium Here It Is 20 Problem Set 35% First Attack Second And Third Very Simple And As You Can See X X8 Is Right In Here For You Guys It Turns Out The Bay Has The Following This Is The Energy Layer With One Which Is G15 And Then For The Disc We Got X10 X10 The Tip X10 Plus And A11 Which Is Sword Ok Let's Save Let's Activate Votard Track Because This Is QR Just Tap Scan And Guess Who Is In The App Right Now Ladies And Gentlemen After Six Months Finally Wave Cobra C7 Is In Here Galera Wave Cobra Agora Tá No App E Junto Com QR Codes Que A Te Dando Hoje Você Vai Pegar Esse Feed Deus Aqui Também You Are Going To Get Every Single QR Ladies And Gentlemen Everybody Is In Here With A Mix Don't Forget To Check The Index Below And As You Can See Wave Cobra C7 Finally Here In The App And As You Can See Wave Cobra Is In Here With G 07 Spinning To The Left Is Forged This It's Q D04 And For The Tip We Got You Here Day 23 Q And D01 Ok Let's Save Let's Activate Avatar War Ladies And Gentlemen We Got You ZEAL NIDHOG NH Code Your Screen Bay In Our Game Here We Go The First Q For Today ZEAL NIDHOG Coming Right Up Here It Is We Also Gonna Give You Achilles Don't Worry Here It Is NIDHOG The First Bay For Today 100% Here It Is The Enemy Somehow Parried Some Damage But We Got Here Our New Bay And Turns Out This NIDHOG Has The Following NIDHOG Coming Right Up Is In Here The Following Parts NIDHOG Is All Spinning To The Left The Armor Is G12 For The For Disc We Got Sequex And For The Tip We Got I Think This Is Zorbit I Think On It Sguard And For QS Chip A0H Let's Save Ladies And Gentlemen Let's Activate Avatar Track Because You Guys Know This Is A Very Real Legit QR Code And Let's Move On To The Next One Now For The Next QR Everybody Wanted This Achilles And Now You Will Have It For The Second QR For Today Ladies And Gentlemen This Is Fierce Achilles A.H Close Your Perfect 100% Powerful Attack A Pair 50% But Doesn't Matter We Got You Here A New Bay And Let's Take A Look At It Turns Out My Dear Friends That This Bay Has The Following Here It Is Fierce Achilles A.H Here Is The Energy Layer G.11 Fierce Achilles For 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 Aquilon And For The Tip Oh Boy Look At This We Got I For Today's First Kill Our Code Ladies And Gentlemen Here We Have Game Beach Dragon For You Code Your Screen B Your Game Here We Go Ladies And Gentlemen It These Kill Codes Such As Game Beach Dragon Is In Here With QD 11 And As Well What We Got In Here We Got To B Fortune Kill And A Zero H Authentic Real Legit Kill Codes Ladies And Gentlemen Let's Save Let's Activate Avatar Track And Let's Move On To The Next QR Ladies And Gentlemen Just Enter The Screen Like This And What Do We Get Oh Boy This Is Ambush Achilles A8 Code Your Screen B In Our Game Let's Take A Look At Ladies And Gentlemen Os QR Codes São De Dual Packs Que Já Estão Sendo Encontrados Nos Estados Unidos Galera E É In Low Mode We Also Got You Aquilon And For The Tip What Do We Have We Got TS 19 Q Que Is Planet We Got Planet And D 07 Q D OK Let's Save Let's Activate Avatar Track Because This Is A Very Real Legit QR Code And Let's Move On To The Next One Ladies And Gentlemen For The Next Dual Pack Galera O Próximo Dual Pack É Chimposeidon Ladies And Gentlemen Let's Take A Look At Chimposeidon QR Code Right On Our Screen For You To Scan Right Now Here We Go Chimposeidon PH Coming Right Up Oh Yeah Here Is Chimposeidon Is In Here Agora A Segundo Dual Pack Galera This Is The Second Dual Pack Here We Go Ladies And Gentlemen As You Can See This Very Halloween Timed Chimposeidon Junto Com Aero Gravitacional G4 Disco Fusionado Opa Aqui O disco Aqui É o disco QD Disco Diagon Junto Com TD 16Q E S09 Let's Save Let's Activate Avatar Track Because This Is A Legit QR Code Let's Move On To The Next One Galera Para o nosso Próximo QR Code O que é que Nós temos Dessa Vez Agora A gente Tem O Ambush Need Hog Que Aqui Aqui Seguir A Vez Aqui And Gentlemen This Avatar Tech So Frightening Just Take A Look At This Galera Olha Esse Ataque Devastador Assustador Meu Deus Do Céu Olha Só Isso Ambush Need Hog É Stapered And Finally We Got In Here TS Fortune Kill And D Zero Eight Olha Só Isso Galera Nós Temos Aqui Com Ambush Need Hog Vamos Ativar A Carreira De Avatar E Vamos Pro Próximo Dual Pack E Dessa Vez A Gente Tem O Hydra Kerbells Chegou Aqui Pra Você Também Hydra Kerbells QR Code Right Here For You Ladies And Gentlemen Let's Take A Look Oh Boy Let's Take A Look Coming Right Up And There Olha Só Primeira Wave De QR Code Quad Strike Chegando Aqui Pra Vocês Galera And As You Can See What Does This Bay Have Let's Take A Look At It Coming Right Up As You Can See Hydra Kerbells As In Here C Quacks For The Energy Layer For Its High Low Modes Apex Core And For We Got TS 23 Q And B 0 8 Ok Let's See Last Activation Of Our Track This Is A Real Legit Keyword Code And For The Next One Oh Boy Bernadoniette Agora Dessa Vez Ó A Gente Tem O Fierce Basilisk Do Terceiro Dual Pack De Hoje Fierce Basilisk The Keyword Code Right Here For You Ladies And Gentlemen Coming Right Up Here Is The QR For You Here We Go Olha só Isso Galera Atenção Olha o Basilisk Gente Que maravilha Basilisk Com seu ataque Elétrico Jogando Aqui o oponente Pra cima Olha só Que maravilha Galera Basilisk Aqui Chegando Com a Destruição E o que É que Esse B está Nos mostrando Ó Meu Deus Ó Meu Deus Aqui Esses Nossos Bs De Quad Strike Estão Vindo Com as Seguintes Peças Olha só Nós Temos Aqui Quad Strike Com Fierce E o G 03 Temos Também Aqui QD10 Que é o Disco QQ E pra Complementar Aqui A ponta Nós Temos O TA25 Q E o S08 Pra A gente Concluir Salvar Ativar A carreira De Avatar É claro É claro This Is Zeal Achilles A8 And The QR Code Is Just Like This As You Can See Ladies And Gentlemen Zeal Achilles A8 QR Code From Zeal Cyprus To You If That Came From Us Therefore Let's Take A Look At Achilles Ladies And Gentlemen Coming Right Up Simple As That Too early But No Problem And As You Can See We Got You Here Achilles Ladies And Gentlemen The Packaging Is On Your Screen As Well So You Can See The Real Actual Stats In Real Life We Got The Digital One And As You Can See Zeal Achilles A8 Let Me Swap To The Achilles Ok Good As The Following Zeal Achilles Will Come With G Tang Galera Vai Vim Com G10 Hoje Tá Dando Aqui O QR Code Zeal Achilles Pra Vocês Vários Bays GIGA GIGA Pra Ponta Nós Temos O Seguinte We Got Massive And B07 Which Whatever This Is And It's A Shame That We Didn't Get ILEGAL But Fortunately Now You Got Zeal Achilles And Everybody Gets Happy Let's Save Let's Activate Votar Track Oh It's Already Open Because A Real Legit QR Code And Let's Move On To The Next Another New Bayblade Picture Ambush Basilisk BH As You Can See And The Keyword Code Is Just Like This And As You Can See Ladies And Gentlemen Ambush Basilisk Also Available Right In Here For You From Zeke In Cyprus To You If You See This Keyword Code You Know Where It Came From And As To Stats To B B De Verdade Hoje To Trazendo QR Codes Pra Vocês Junto Com As Mais Oficiais And As You Can See My Dudes Let Me Just Swap To This Basilisk Oh Gente Que Tal Basilisk What Are Its Stats Got G 11 And Basilisk BH Here Is As Well We Got F Q And For The Tip This One Is Kind Of We We Linear A 08 This Is A 08 Ladies And Gentlemen But This Is Another Basilisk And I Think You Have Every Single Color Now Which With Our Preview QR Codes Let's See Our Avatar Track Is Activated And Let's Move On To The Next As You Know Team Kerbils Used To Be A Random Booster Prize But Now It Is Easily Available On Hasbro Bayblades Just Like This And As You Can See My Friends Chanker Beals KH Que Our Code Right In Here For You Here Is Code On Your Screen B In Your Game Here We Chanker Beals KH We Are Going To Activate Every Single One Of Ladies And Gentlemen Here Ta Chegando Galera Chanker Beals K8 QR Code Chegando Pra Você É QR Que Tu Quer Meu Filho Pois Você Vai Pegar And Chanker Beals K8 De Verdade Chanker Aqui Vocês Podem Ver Que A Corrência É Pintada Só Por cima Não Tem Os Lados The Chains Are Not Painted Until The End Just Get Spray Of Paint From The Top Or Not From The Sides Aí A 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 Tacional G04 Disco De Forja A A A A A A A And For The Tip Ladies And Gents We Get Planet And D06 Which Whatever This Is We Got To Here As Well It Is Anyways We Got Chain Cabels For You Let Save We Already Activated Avatar Tract Let's Move On To The Next Galera Um Outro B Que Tá Aparecendo Por Ahí É o Hydra Poseidon A caixa dele é assim E o QR Code é esse The next keyword code, ladies and gentlemen If you see it somewhere, you will know where it came from It came from us And this is Hydra Poseidon PH Code on your screen, B in your app Here we go From Zenkin Cypress, the Canadian and the Brazilian for you And turns out Hydra Poseidon Special Attack is just like this Ó galera, que beleza Hydra Poseidon P8 chegando pra você O QR está aqui E você vai deixar o seu jogo ainda mais abastecido Ninguém fica triste hoje Tem mais QR chegando pra você E olha o que tem aqui A gente só vai mudar aqui o Poseidon Hydra Poseidon Tem o novo Hydra E tem muita gente me perguntando Se o Hydra é a fusão do que a gente tem lá do Alice do Hyperion Não gente, isso aqui é diferente Isso aqui são umas algas, umas águas marinhas Isso aqui não tem nada a ver com a fusão do Alice do Hyperion This has nothing to do with Alice and Hyperion Blades Aqui o Poseidon Agora a gente tem as duas cores Acho que eu deixei esse branco, ficou legal G05 Está aqui também Disco de Forge é o Nexus, galera Nexus for the Forge Disc E for the tip We get TD21Q Which is I think it's Byte Acho que isso que é o Byte do Balderov, galera E aqui dentro Essa outra ponta B016 Essa aí eu ainda não reconheci ainda não, viu galera Comenta aí embaixo o que vocês acham que é esse vídeo aqui Se é uma ponta blindada nova Mas o negócio é A gente vai salvar Galera, bora pegar o Brave Valkyrie Raspberry versão Pro Series Just enter my video Just like this And for the first QR for today Ladies and gentlemen They fixed the chassis Now it looks properly Brave Valkyriek Here is the QR code for you Galera, agora sim Eles corrigiram o chassis Antes ele estava bugado Agora sim Brave Valkyriek Pro Series Acaba de chegar pra você Vamos ativar esse B Pro Series Que um monte de B Um monte de Blader Estava querendo ter E agora ele finalmente está aqui, galera Grande alegria para os Bladers hoje Finalmente conseguindo o Brave Valkyriek Pro Series Brave Valkyrie O do chassis Com borracha de verdade Que não teve o disco 2AD E como a gente pode ver, galera Cavalo de energia não dá pra alterar Aí vem O chassis D01 PSK The chassis is in here E a ponta é claro Evolution Dash, né rapaziada? Olha aqui, ó BR23, ó Vamos salvar Vamos ativar a carreira de Avatar E pegar também um outro Valkyriek Que antes não estava no app Mas agora está, ó Sente o pique Do novo Ultimate Valkyriek V7 De Quad Drive, galera Está aqui Não é o de Quad Strike ainda Esse aqui é o normal Mas agora ele está no app E o QR Code estava faltando Agora sim A gente pode dar Foi encontrado primeiro no Chile Aí a gente abriu aqui no canal E depois vai chegando no resto do mundo Podem pegar o QR Code Ele está aqui pra vocês Do Canadense do BR Para os senhores E como vocês podem ver Ultimate Valkyriek V7 está aqui Cala de energia com os modos Core e Apex Disco de Forja não é o Legacy É o Karma E a ponta não é nenhum tipo de varbo A gente tem o Planet com o Hunter Vamos lá, galera Variante Lucius está ativado aqui, ó E o chassi não está mais bugado Graças ao senhor Nosso Deus Realmente, da primeira vez que a gente viu no update O Bay estava tão bugado Que eu achei que a Hasbro Ia fazer um sistema só deles Mas não, graças a Deus É só o da Takara Tome Tem até o logo da Takara, da caixa E como vocês podem ver, ó Variante Lucius está aqui Não dá pra mudar a camada Nosso bom e velho amigo chassi, ó Está bem aqui Inteiríssimo no grau, no grau E a ponta móveis também, ó Está aqui PR24 Vamos salvar Vamos ativar a carreira de Avatar Porque esse aqui é um QR Code Verdadeiro e autêntico Vamos aqui mirar no primeiro QR Code De hoje Olha aí, aí Meus amigos Reis de Luinor Pro Series Reis de Luinor Pro Series Que o Code finalmente está aqui para vocês Code no seu screen Play no seu jogo We're also gonna give you Every single Luinor In the app so far Here we go, guys This is the Pro Series Wave 7 Coming right up É isso aí, galera, ó Wave 7 de Pro Series Finalmente aqui Reis de Luinor Chegou O do chassi Que não está bugado Com o Destroy Dash Que vocês vão conferir Neste exato momento E como vocês podem ver Reis de Luinor, galera Camada de energia Que não dá para alterar, infelizmente Chassi 3A Que de verdade Desbugado Agora está do jeito Correto E é claro O disco de Forja Já não tem mais Tem agora aqui A ponta de Destroy Dash Aqui Aqui no app Está com a cor de antes Com encaixe vermelho Mas é aquele que a gente Conseguiu no nosso Josef Altriek Pro Series O qual a gente vai salvar aqui Pegar aqui Nossa carreira de Avatar E com isso Um monte de QR Codes Foram dados Para vocês Ó Daylocker lotadão De Zenk Cyprus Para vocês Se o app atualizar de novo E tiver mais QR Codes funcionais A gente vai trazer aqui Para vocês E é claro, minha gente Não deixe de se inscrever Aqui no canal E no do Zenk também Já que muito QR Veio do bem dele Até a próxima, meus amigos E muito obrigado Tchau 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 Tchau